Música Augusta, eu acho o nome forte, lindo e foi posto em homenagem a minha avó materna. Só que eu acho que Augusta é forte, Zorávia é mais forte ainda, não precisa, dois chega. Um só, Zorávia, Betiol, chega. É o nome de origem eslava e que tem o significado, caminho do amanhecer, via, caminho, em latim, e Zora, amanhecer. Os avós, todos vieram da Europa, da Itália, da Suécia e também uma avó, e que os pais vieram da Áustria. O meu pai era um advogado e professor e uma pessoa de muita cultura. Ele lecionava geografia, história, latim, português, mas tinha interesse em política, em astronomia. E o Augusto Carneiro, da Agapan, disse que ele foi para a ecologia, para fundar com o Lusenberg, Agapan, porque, por estímulo do meu pai, que ele ensinava geografia de uma maneira tão evoluída, e que ele já intuía os princípios que, anos depois, seriam princípios fundamentais na ecologia. C. Jeffrey do Betjol, mas era para ter sido Siegfried do Betjol, que é lindo. Ninguém chamava ele C. Jeffrey, porque é um nome feio, mas então, professor Betjol, doutor Betjol. O meu pai é um homem de esquerda e ele lecionava no IPA, no Julio de Castilhos, Cruzeiro do Sul. E ele, quando houve Estado Novo, pessoas de esquerda eram consideradas altamente perigosas. Tenho que rir, porque meu pai era humanista, com um alto sentido de justiça, de ecologia. E, então, ele foi... Seria assim, anos depois se dizia que os professores eram expurgados. E ele e um professor português, o João Henrique, foram postos para a rua por questão ideológica. E aí, nós fomos... Então, eu nasci em Porto Alegre, depois nós fomos para Erechim, para Bento Gonçalves e São Paulo, e depois voltamos a morar em Porto Alegre, quando eu tinha 11 anos. Eu tenho mais uma irmã e um irmão mais velho. A minha irmã é mais velha, Dilmer Betjol, e o meu irmão mais moço, Arrhenius Betjol. E os dois são de outras áreas, né? A minha irmã da engenharia e o meu irmão da agronomia. Para ajudar economicamente, porque o meu pai, ele gostava mais de, como é que eu vou dizer, estudar casos difíceis do direito, do que o dia a dia, em fórum, tudo isso. E muitas vezes era chamado por colegas para, como é que a gente encontra uma saída jurídica? Isso ele era ótimo. E gostava de licionar, mas aí, com essa circunstância, minha mãe e a minha tia fizeram uma malharia e eu contribuía quando elas queriam alguma coisa mais artística ou alguma coisa mais arrojada, eu que aí criava. Ou então, às vezes, viam em alguma vitrine alguma coisa interessante e eu tinha que descobrir como era para fazer. Cada um tem uma tendência, essa é a minha tendência e que foi estimulada num ambiente cultural muito, muito, como é que eu vou dizer, rico. Se escutava a música erudita, a minha irmã e eu íamos muito à ópera, na época que tinha óperas, né? Agora nem tem mais. E cinema e literatura. O meu pai criava personagens de histórias. A minha tia lia. Tinha umas coleções, os melhores contos chineses, russos, franceses. A isso, nós três já éramos adolescentes ou pré-adolescentes, todo mundo já era alfabetizado, mas a gente gostava de noite que ela lesse para nós. Então, os três marmanjinhos ali, escutando as histórias, né? E a minha mãe contava fatos reais de uma maneira assim, com tanto calor e colorido. Então, eu tenho paixão por histórias. Histórias reais, histórias fictícias, histórias fantásticas. Eu acho uma coisa fabulosa e isso influenciou bastante o meu trabalho. Terminei o ginásio e acho que no último ano eu sempre tirava dez em desenho. E aí, e nas férias, assim. Desde pequena, eu sempre, assim, nas férias, sempre a minha casa cheia de crianças, mas de noite eu gostava de ficar sozinha, eu desenhava ou pintava. Então, para mim, arte é uma atividade profundamente prazerosa. Isso é o meu ponto de vista, porque está cheio de artistas que dizem que é a coisa mais difícil, sofredora. Eu admito, mas não é o meu caso. É prazer e diversão. Eu fui aluna do Malagoli, em pintura, do Fário, em desenho. E acho que há algum tempo da Cristina Balbão. Mas, como é que eu vou te dizer? Era fraco na época que eu fiz Belas Artes. O Malagoli era bom professor, o Fário, imenso de um artista, um desastre com o professor. Não tinha didática nenhuma. E eu, às vezes, brigava com ele. Coisas que hoje, se pudesse voltar a essa situação, ele não ia brigar com ele, nada. Porque eu sabia que, coitadinho, ele não tinha didática e nem as coisas eram desenvolvidas nesse sentido, como são hoje. Era ganha-pão pra ele. E eu me lembro que uma vez, na Páscoa, aí sempre assim, qualquer colega ou eu perguntava pro professor, o que tem meu desenho? Ele pegava e ele corrigia fazendo. Isso é antididático total. Traumatiza, está testando você, não consegue nada, eu consigo tudo. É muito prepotente, erradíssimo. E prejudica o aluno. E aí, numa Páscoa, eu disse, professor, eu vou lhe dar de presente, como o senhor fala pouco, vou lhe dar de presente uma língua de chocolate. Aí nós estamos em paz. Aí ele ria, porque muita irreverência da minha parte, né? Uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a Ada Frota, ela foi estudar com o Vasco escultura e disse, olha, eu acho que era bom que tu viesse estudar aqui, porque tinha, como é que eu vou dizer, ele tinha muito conhecimento e sabia passar, isso que precisava, né? E aí eu fui estudar com ele. Bom, e nesse tempo eu fiz o segundo, o dois anos científico, porque o meu pai achava que eu ia passar fome. Como hoje em dia sempre acham isso os pais, né? Às vezes é excesso dizê-lo. Então, eu fiz dois anos científico e não fiz o terceiro, porque ele achava, então, quem sabe tu entra pra arquitetura. Mas são universos totalmente diferentes, né? E aí eu fui pra estudar desenho com o Vasco e gravura, tá? É, e depois nos apaixonamos e casamos. Eu tinha 21 e o Vasco 45. É, uma diferença enorme. O Eduardo, o Fernando, mais velho, nasceu em 1960, a Eleonora, que é atriz e fotógrafa também, e professora. E o mais moço, o Eduardo, que se formou em história, mora em São Paulo. O Fernando mora em Santa Catarina, em um período ele fez artes visuais, agora está estudando direito. E a Nora mora em São Paulo, em Cotia. É, é casada com o Gabriel Guimar, que é clown, e ele é também diretor de teatro, curador de festivais. E vai apresentar agora, eles vêm em férias agora pra Porto Alegre, e vai apresentar no teatro do Zé Adão Barbosa, um espetáculo de clown, um curso. E depois vai fazer um espetáculo. Eu fui aluna do Vasco, né? Mas eu acho assim que tem muito pouca influência do Vasco no meu trabalho, sabe? E isso é altamente positivo, sabe? Não dá pra ser o aluno, o imitador do mestre. Aí é um desastre, aí falhou o aluno e o mestre, né? Então, assim, ele continuou com a maneira dele, embora tenha alguma raiz no meu trabalho que parece que houve aprendizado. Mas depois eu fui produzindo o meu trabalho, fazendo a minha carreira e foi se distanciando e eu me encontrando profissionalmente. Nós nos separamos em 85. Aí eu passei sete anos em São Paulo, né? Que eu morei duas vezes anteriormente, né? E aí essa era a terceira vez, morar em São Paulo. E depois fui sete anos em São Paulo, oito anos em São Francisco, na Califórnia. Então eu fui pra fora do país em 91 e voltei no ano 2000. Se São Francisco é apaixonante visitar, é mil vezes mais apaixonante viver. Morei lá oito anos. E o que que nesses oito anos, a minha experiência em São Francisco, tinha coisas parecidíssimas com Porto Alegre, dos anos 60, 70, até o princípio de 80, que as pessoas, vamos dizer, o cliente era artista, meu e do Vasco, ou então o cliente, amigo e cliente, e às vezes o contrário, cliente e amigo, sabe? Então isso em São Francisco acabou acontecendo comigo, né? Essa reprodução de muito contato pessoal. Coisas que aqui em Porto Alegre, depois... Felizmente as pessoas, quando queriam comprar trabalhos meus e do Vasco, já tratavam com a secretária, já tinham confiança. Também secretárias que ficaram 12 anos, 10 anos, auxiliares nossos. Então as pessoas tinham confiança. Em São Paulo, é uma cidade feia, né? O meu gosto muito feio é que me fere aquela feia de São Paulo. Embora eu adore a área cultural, sabe? São Paulo tem o maior respeito e admiração, né? E tinha a época do Collor, o Plano Cruzado, toda aquela situação. E eu estava assim, e muita arbitrariedade na área de cultura, tudo aquilo. E na área econômica também, né? Aquela retenção de cruzados, não é? Foi isso? Retenção de cruzados, né? Bah, coisas horríveis para um país. E aí eu estava chateada e disse, olha, eu vou passar uns anos fora. Que aí eu passei, viajei três meses pela Europa e só fui por um de mais para os Estados Unidos e não queria Nova York. E muitas pessoas amigas me diziam que achavam que o São Francisco combinaria mais comigo. E não deu outra também, paixão, à primeira vista. Então me mudei para lá, né? E foram anos muito bons, né? E produzi também bastante obras, né? Iniciei séries também, né? Eu tenho temperamento muito inquieto, sou muito curiosa. E agora, como eu decidi me fixar nas artes visuais, é possível contemplar essa maneira que eu tenho, né? Porque tem diversas áreas, né? A área da pintura, do desenho, da arte textil, dos murais, das instalações, da performance. Então eu nunca precisei mudar de área, porque ou mudo de séries, ou mudo de direção, de pesquisar e trabalhar. Então acabou sendo uma coisa muito rica, né? Em termos de expressão plástica, né? E também essa possibilidade, essa versatilidade me propiciou que eu pudesse viver de arte, sabe? Se eu não, se eu não, se eu me dedicasse mais a alguma modalidade artística, às vezes o mercado muda, as demandas mudam, aí teria sido difícil, né? Eu expus em 34 países e também conheço mais, às vezes visitei mais de uma vez esses países, com mostra coletivas, individuais, né? E apresentando, e também o que aconteceu com esses contatos com outros países, os museus foram me comprando trabalhos. Então o que eu tenho é muita gravura e alguns trabalhos de arte textual, né? A área geográfica e as comunidades e as civilizações circunscritas nessas áreas, tem algumas características que às vezes tu vê, né? Tu identifica, mas de modo geral, tu pode ver às vezes assim, num período, vamos pensar, dois países da América do Norte, né? O México e os Estados Unidos, como a formação também do povo e a geografia, o clima, uma série de coisas, tem algumas características que tu vê. Puxa, essa tem mais racionalidade, mais praticidade, que é feita por norte-americano. No México, em contrapartida, coisas assim, mais instintivas, ou também, eu diria, mais ligadas a civilizações fortíssimas indígenas. Então aquilo ali é um lastro fabuloso que os artistas vão reelaborando, recriando, sabe? Temos em menor intensidade, digamos assim, Helena, o norte e o sempre do Brasil e o sul. Então aqui nós temos um tipo de arte popular e de folclore mais ligado à origem, não só aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a portuguesa e também espanhola. Nós temos essas duas vertentes muito fortes. Já no norte e no nordeste, aí a influência indígena e africana, muito marcantes. E a influência, essa influência é riquíssima. Eu respeito e admiro demais, sabe? Então eu acho assim que o que muitas vezes aparece na minha obra, trabalhos ligados aos orixás, por exemplo. Aqui, trabalhos inspirados nas lendas do Simões Lopes Neto. E a minha origem europeia também tem coisas que transitam as influências também da Europa, a série do Kafka, ou então coisas mais universais, digamos como um Gênesis. Então o meu trabalho tem muitas... Eu fui estimulada por muitas influências diferentes, de culturas diferentes. Agora que eu vou fazer, em setembro, a minha exposição retrospectiva vai ser de 80 anos de vida e 60 anos de arte, que é um absurdo, né? Vai ser no março de 18 de outubro a 26 de novembro, no março, a retrospectiva. Só que em setembro, eu estou preparando uma exposição que foi estimulada por essa situação dramática que passa o Brasil. Então, essa exposição, eu vi que na minha obra perpassa, em muitas das séries que eu já realizei, perpassa um sentido de uma dualidade, opressão, libertação. Então, essa polarização, então essa minha exposição vai se chamar Opressão, Libertação, O Eterno Confronto. Zoraive Betiol, 60 anos. Vão ser 40 obras, 35 elas já existem, e eu vou fazer 5 inspiradas nesse terror aí, né? Eu tenho um sentido de liderança muito grande, que é bom e é ruim também, né? Porque acaba exaurindo a pessoa, né? Quando se dedica demais, que é o meu caso. Na minha família, dá muito advogado e professor, não é? Então, eu acho assim, embora meu pai não era professor em casa, felizmente era pai só, mas passa muita coisa e tem muito didatismo na minha família, né? E é importante que tu tenha didatismo mais arejado, né? Bom, então, eu me interesso demais pela área de educação, né? E quando eu resolvi diversos cursos de artes visuais, desenho, arte textil, design de joias, depois design de superfície, chapéus, quer dizer, muito variado, o redress, e depois também um curso que eu dei de performance, aí, então, eu acho importante passar para os alunos, para estimular a auto-expressão, né? Sempre estimulando que o aluno encontre o seu caminho. Eu sou um meio para ajudá-lo a encontrar o seu caminho, né? E até como reação, que nos quatro anos de Belas Artes, só se usava desenho a carvão e deu um trauma brutal. Então, aluno meu tem que, sabe, aprende a trabalhar com lápis, com crayon, com lápis de cor, com sanguínea, com colagem, sabe? Uma série de outras técnicas para mostrar que o universo é grande, tá? E não de uma maneira, assim, maçante, tá? Tem uma parte pequena, importante e significativa na expressão contemporânea, mas de vanguarda. Então, uma pequena quantidade de artistas que se expressam com profundidade. Mas tem muita coisa, assim, que dá para pôr no lixo, muito equívoco, não é? Mas eu acho, assim, também que em cada período de história da arte, também acontece isso, né? Uma obra muito boa é um funil, né? E é importante que tenha muita gente, ou então numa pirâmide, então é importante que tenha muita gente trabalhando nessa base da pirâmide e quem chega no cume é um pequeno número de gente que tem talento, que trabalha e com essas duas, esses dois itens, talento e trabalho constante, até obsessivo, chega no cume, tem pouquíssimos espaços expositivos, tá? O que sempre a gente tem que comparar, Lene, é assim, o que que mudou em cada década, ou depois de duas ou três décadas? Então, isso não é só artes visuais, tem poucos teatros em Porto Alegre, tá? Tu pode transpor esse pensamento para outras áreas, né? E tem poucos lugares para exposição, Então, as pessoas estão expondo em café, estão expondo em muitos espaços alternativos, mas deviam ter mais espaços, agora falo em dois níveis, dois sentidos, públicos, né? E também que tivessem galerias privadas, sabe? Então, tem menos galeria do que há 20 anos atrás, e os espaços até decaíram, a usina do gasômetro decaiu, porque imagina, não tem nem guardas, segurança para tu expor, sabe? Não é? Então, isso que infelizmente teria que crescer, e também outra coisa que piorou, a lei de, aqui o FUN pro Arte, que coisa horrível, é que a verba da cultura sempre nesse país foi exígua, agora é quase nula, né? Então, é um absurdo isso, E ainda, repara, esse governo ilegítimo do Temer ainda me corta, o primeiro ato dele, que depois ele tem que voltar atrás, é cortar a área, o Ministério da Cultura, porque os governos ilegítimos ou ditatoriais têm medo dessa área, porque essa área, ela procura sempre ter liberdade de expressão, não tem medo de crítica, sabe? E não tem medo de se manifestar. Então, para quem comete muita coisa errada, é um perigo, tanto assim que ele pôs a mão, e por que que também ele regrediu? Porque ela é forte. Mesmo com essa miséria de dinheiro, as pessoas, os artistas, os criadores fazem coisas importantes. Eu nunca, em 80 anos, em 60 anos de arte, eu nunca parei um ano de produzir, sabe? Varia as técnicas, variam as séries, né? Mas nunca, né? Então, o que eu tenho que preparar para a retrospectiva, eu tenho que fazer, por exemplo, eu vou criar uma instalação que, por falta de dinheiro, ela só ficou na maquete. Então, eu tenho que fazer, aparecer publicamente essa instalação. Eu estou trabalhando na série Ícones, que é uma série bonita, que vai ser de pintura, né? E nesta agora, que eu vou fazer cinco trabalhos novos, essa de opressão, libertação. E também, olha, tem uma série grande de projetos que, infelizmente, eu não vou realizar, que precisaria muito dinheiro para fazer. Não, e eu tenho que fazer, eu só tiro a minha subsistência pelo meu trabalho, seria bom que se alguém, eu aposto no meu trabalho, eu acredito nele, como profissional, como cidadã, que bom se alguém também se unisse a mim, até ganharia muito dinheiro, né? Mas que cuidasse essa parte que eu acho chata, administrativa. Embora eu tenha um muito bom auxiliar, já há uns anos, o Christian Comunelo, e sempre assim eu gosto de ter auxiliares auxiliares, porque aí me sobra mais tempo para me criar. Só o meu primeiro ateliê, que não foi em casa, mas depois todos os outros em casa, porque eu deito muito tarde, levanto muito cedo, mas eu tiro uma cessa depois do almoço, quer dizer, uma hora de cesse, o que vale a três ou quatro horas de sono, né? Então assim, eu deito pela meia-noite, uma hora ou duas, e às seis horas já estou acordada, já lendo jornal, né? Mas tem essa coisa de dormir depois do almoço, é ótimo. Bom, eu começo às nove, e vou, vamos dizer, interrompo para o almoço e jantar, mas eu vou, assim, como é que eu vou dizer, vai variando a atividade, que também muito envolvimento com as associações, é por isso. Então também pertence ao meu dia a dia, o meu trabalho de artista e o meu trabalho também ligado às associações. Então é a média de 14 horas por dia. Olha, eu acho ótimo, vamos dizer, amizades coloridas, acho ótimo namorar, mas casar, não sei, eu acho que não está nos meus planos, pode ser até que possa acontecer, mas não está. É. E aí E aí E aí E aí E aí